Eu estou aqui no setor de imunização, aqui na atenção básica, porque nós recebemos durante essas semanas muitos questionamentos sobre a vacinação, sobre onde procurar, por que eu não fui vacinado. E eu estou aqui ao lado da Valéria, ela que é enfermeira, e ela vai nos explicar um pouquinho melhor. Primeiro, Valéria, eu queria que você explicasse sobre aonde está sendo vacinada as pessoas contra a Covid-19. Está sendo vacinado na central de vacinação. Então, a central de vacinação é o local onde todos devem procurar a vacina contra a Covid-19. Lá na central de imunização, que fica localizado ali, anexo ao Poço de Saúde Afonso Mansur, na Avenida Brigadeiro, nós atendemos de 8 às 17. Então, todo o grupo prioritário, até o momento, que não procurou ainda para tomar sua primeira dose, pode estar indo lá procurar, primeira, segunda, nesse horário de 8 às 17. As parcerias, quase sempre a gente faz um horário que fique melhor para eles. Então, eles têm também outras ações para fazer com os acadêmicos. Então, a gente faz das 8 às 11. Se o munícipe não pôde ir nesse horário, ele procura a central de imunização no período da tarde, que ele vai ser imunizado. Se ele estiver dentro do grupo prioritário, com todos os critérios certinhos, ele vai ser imunizado. Uma pergunta muito frequente também, é que a pessoa vai procurar a vacina, ela chega, é a vacina que ela precisa, só que dela não consegue tomar. O que acontece nessa situação? Para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo. Porque, muitas vezes, as pessoas não vão procurar a vacina contra a Covid-19, elas vão procurar a vacina com a marca. E nós, o Brasil, nós trabalhamos de acordo com o Ministério da Saúde e nos orienta. Nós somos orientados pelo Ministério da Saúde. Então, quando a vacina sai lá do Ministério, ela vem para o Estado. Do Estado, ela chega aqui na terceira regional, em Vilhena, e eles que nos distribuem. Então, no momento que eles distribuem a vacina, nós recebemos uma pauta. No momento, nós estamos na 25ª pauta. Essa pauta, ela traz qual a vacina e qual grupo que eu vou utilizar aquela vacina. Então, não sou eu, não somos nós, aqui de Vilhena, que decidimos qual vacina aquele determinado grupo vai tomar. É o Ministério da Saúde que decide isso. Então, ele já vem lá para mim. É só para que a população possa entender. A pauta, ela traz lá o grupo, por exemplo, comorbidade, AstraZeneca, gestante, Pfizer, idoso, Coronavac. Então, aquela vacina, eu uso de acordo com a pauta que eu recebo. Então, eu não posso simplesmente dizer lá, hoje eu vou abrir Pfizer, todo mundo toma Pfizer. Amanhã, não. Eu trabalho conforme a pauta de distribuição e essa pauta, nós recebemos ela do Ministério da Saúde. Por isso que, às vezes, também, Joel, já é um questionamento frequente que a gente ouve, por que nós não temos um cronograma de ações futuras? Porque eu preciso dessa pauta. Essa pauta sai de Porto Velho e eu não sei o que está vindo para mim, eu não sei o total de doses, eu não sei quais são as doses. Eu só sei quando é lançado para mim aqui na terceira regional. Aí eu tenho uma certeza. Às vezes, a gente até escuta num grupo de programa nacional que a gente tem, vai vir total, vai vir Janssen, vai vir... E aí, a gente já até tentamos fazer uma programação com a Janssen, assim, só mesmo a critério de... E esperamos a vacina, hoje parece que a vacina está chegando no país, então, assim, é uma situação muito nova, né, que a gente está trabalhando. E, às vezes, a gente... É aquele ditado pisar em ovos, né, que a gente não tem, assim, uma certeza. Conforme chega o cronograma, é conforme chega a pauta que a gente monta as ações, o cronograma, o planejamento, de acordo com as pautas. Então, a nível de Brasil, eu não posso escolher a vacina que eu quero tomar. Isso está sendo falado em todos os... Está sendo orientado. Eu vou tomar de acordo com o que veio do Ministério da Saúde. Tem algum número que, caso a pessoa queira tirar dúvida, ela possa estar entrando em contato? Tem, tem sim. Tem o WhatsApp, tá? É o 3322-2945. E tem também o telefone aqui da Atenção Básica, que é o 3322-4170. Só que esse 4170 é das 7 às 13. Às vezes, à tarde, a gente sai para alguma ação e nós não estejamos aqui na Atenção Básica, às vezes, a gente não vai poder atender esse telefone. Mas o 2945 pode estar entrando em contato até pelo WhatsApp, que a gente está respondendo. Então, essas foram as informações, ficaram esses esclarecimentos. E os telefones, para você que ainda tem dúvida, não sabe se está na hora de vacinar ou não, se tem a vacina ou não, pode entrar em contato com a Secretaria e tirar as suas dúvidas. Com imagens de Anderson Ferreira, Joel Jonas, para a TV Alamanda Vilhena.